Pô, tu acha que... Você estava falando aí que os institutos de pesquisa lá, quando saiu aquela primeira pesquisa, que eles não levaram em consideração esses dados aí e por isso teve um erro. Não é isso? Isso é um fator. O segundo fator é o próprio perfil de painelistas, pesquisas feitas muito rapidamente. E o terceiro é da natureza, do caráter intrínseco de quem gosta de responder pesquisa. Sim, sim. Então, tudo isso daí deu um resultado que... Vamos ser conspiracionista aqui rapidinho, só para eu ver o que tu acha. Tu acha que os caras viram aquele resultado ali que tinha a ver com o que eles gostariam que fosse verdade e soltaram daquele jeito para influenciar decisões? Ou isso é doideira? Olha... Porque quando eu vejo uma pesquisa e tem um candidato lá que, porra, que eu estou vendo que ele está atrás, não está legal, talvez isso influencie a votar no que já está ganhando, será? Sim, está bom. Então, existe uma tendência das pessoas que é de evitação da frustração. Então, você não quer estar com o cavalo que está atrás na corrida. Então, de fato, uma pesquisa pode influenciar o voto, e não só o voto, mas outras tomadas de decisão. É assim que é. Uma curiosidade, eu adoro tomar decisão. Minha livre docência foi sobre processo decisório no cérebro humano, meu doutorado também, essa coisa. Vamos falar sobre isso. Vamos, adoro esse assunto. Isso é um assunto bem louco, inclusive. Isso é um assunto bem legal. Decisão, para mim, é realmente... Tem a ver com Deus, na minha opinião, decisão. O cara não acredita em Deus. Não, não é isso. Não estou rindo por isso. É que eu achei a associação bem assim, tese, sei lá, tem. Não, daqui a pouco ele te explica. Eu te explico. Tá, 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 tá. Eu vou adorar conhecer a sua tese. Mas, indo direto a esse ponto aqui, é o seguinte. A pesquisa influencia. E os Estados Unidos, ao contrário do Brasil, são um... É um país, os Estados Unidos é um país em que você se assumir, do ponto de vista ideológico, até porque é bipartidário o país, não pega tão mal. Então, por exemplo, Fox News é claramente republicana. New York Times é claramente democrata. Então, até a gente pode dizer que alguns institutos de pesquisa, porque tem muita pesquisa paga nos Estados Unidos, tem muita pesquisa política paga, De alguma maneira, jogaram nessa linha. Mas eu não acho que é um grande problema, tá? Então, eu não acho que foi... O erro, né, nessa predição da vitória do Trump, veio disso. O erro, pra mim, ele veio de... Desses outros fatores que eles aprenderam a filtrar melhor. Mas esses outros fatores, eles não estavam presentes nas outras eleições? São dias de acertar? Então, então, putz, cara, mais ou menos, porque é o seguinte, mais ou menos, porque no caso do Trump, a primeira eleição, né, sempre tem que lembrar que a gente tá falando da primeira eleição, há um fenômeno novo acontecendo, porque o Trump, de fato, ele é o cara que tem o discurso de que ele nega a política, entendeu? Então, ele era um outlier, ele foi um outlier nas primárias republicanas. Então, vamos dizer assim, que é uma coisa muito mais... É um fenômeno muito mais imponderável. É um ingrediente diferente das outras eleições. É, tem, tem, tem. O Bolsonaro também, em certo sentido, foi... Se você pensar, por exemplo, desde a primeira eleição, desde o Fernando Henrique, o Bolsonaro é um fenômeno diferente, entendeu? Então, é nesse sentido que houve algo de difícil predição. Então, o argumento é, mudou algo no mundo e as agências de estatística de não captar essa mudança e, portanto, não inferiram ela dentro da lógica... Do tratamento estatístico e das metodologias. Coisa que foi aprendida e que eu acho que agora, realmente, eu acho que foi a maris que vem para o bem do ponto de vista da estatística, tá? Então, assim, hoje em dia, a qualidade das pesquisas nos Estados Unidos subiu muito e a qualidade aqui também. Então, assim, o negócio tá claramente mais sério e do ponto de vista matemático muito mais sofisticado e eu vejo isso no locomotivo. Assim, o negócio é realmente pesquisa feita com, sei lá, os 100 bilhões de neurônios que a gente tem na cabeça.